Então vai estar na sexta-feira, um dia eu tô ter nobre E eu queria dizer que vocês foram lá no bar, vocês falaram com o Red Não, não E o Red fechou e vai ser também, imagina, dia 15 Opa, bombando o jogo por lá e vai ter Então o Red fechamos o Sport Bar E a porcaria Ah, porcaria do Red, eu não sabia Ah, e nunca me convidou pra ir lá Eu não tenho o Sport Bar O Red O Red não se convidou pra mim o contrário E é sensacional chamar O Red, eu não sou o Inácio Não, não Não, não Não, não Ouro, quero agradecer então Algumas vezes a presença, que contem com a gente Pra divulgar, vamos ficar com o material Vou botar até no Instagram Agora eu tô aprendendo a fazer os stories do Instagram Agora ninguém segura Vamos botar aqui com as datas todas E o Lucianinho, pessoas que nesse telefone que tu já desce, que quiserem conhecer a Via Vida, que quiserem ser voluntários, nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar pela causa da doação de órgãos, precisamos de alimentos não perecíveis, precisamos de dinheiro, precisamos...